A nossa coletividade é uma das mais antigas do Conselho de Cascais, contando já com 96 anos e servindo sempre toda a comunidade, oferecendo música, ginástica, dança e teatros para todas as idades. O nosso projeto consiste na substituição do telhado, da instalação elétrica e na criação de acessos a pessoas com mobilidade reduzida. E a degradação do telhado e da instalação elétrica é tal que está a pôr em causa a segurança do edifício e consequentemente das pessoas que o frequentam. Além disso, esta sociedade é para todos e como tal é necessário criar acesso às instalações a pessoas com mobilidade reduzida. Por isso pedimos a sua ajuda. Vote no projeto 21!